Gente, quem gosta de um pudim bem prático e bem saboroso? Então vem comigo aprender o meu Gente, primeiro a gente vai caramelizar a forma com caramelo A receita dele eu tenho no meu bolo de banana caramelizada Então é só espalhar ele por toda a forma e reservar Gente, eu fiz o pudim bem grande Se vocês quiserem o menor, é só dividir pela metade a receita Eu vou colocar 6 ovos 2 latas de leite condensado 600 ml de leite Bato tudo muito bem por 5 minutos Gente, meu liquidificador não coube todo o leite Aí no final eu coloquei o restante Mexi tudo e já vou levar pra forma Gente, se ficar alguma bolinha assim Vocês não ficam tristes, é assim mesmo Quando colocar o pudim no fogo Ela dissolve, tá? Aí coloco todo A mistura do liquidificador Eu coloco água quente pra adiantar o processo do cozimento do pudim, tá? O papel alumínio Coloco a parte brilhosa pra baixo Gente, eu vou colocar o papel alumínio Pra ele não ficar assim, bem escuro em cima Mas se vocês quiserem cozinhar assim O papel alumínio também dá certo Vou colocar pra assar em forno pré-aquecido a 200 graus Por 1 hora e 10 minutos Agora vamos ver se está prontinho É só você enfiar a faca ou um palito Se ela sair limpinha assim É que está pronta Pode tirar Coloco pra gelar por 4 horas Pronto, gente Já está bem geladinho Agora vou dar uma soltadinha Nas laterais e no meio da forma Vou levar no fogo por 10 a 15 segundos Pra evitar dele ficar grudado na forma Sempre certificar que está soltinho assim Pra gente poder virar, tá? Agora é só virar E vamos ver como ficou Se você ainda não é inscrito Aproveita e já se inscreve no nosso canal Ativa o sino das notificações E dá o like Pra ajudar a divulgar o canal Vocês viram que ainda ficou um pouco de caramelo na forma? Então a gente vai esquentar esse caramelo E vai colocar aqui no nosso pudim Se você gosta de bastante caramelo Também pode duplicar a receita do caramelo do seu pudim Olha, gente Como ficou bem bonito Essa receita fica maravilhosa Não tem erro É super prática de fazer E fica uma delícia E é isso, gente Terminamos mais uma receita com sucesso Beijos E até a próxima E até a próxima